Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então bora lá meus amigos, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria do Cássio Gusson que foi publicada no portal Cointelegraph. Logo em seguida a gente vai fazer alguns comentários a respeito. O game do metaverso Minds of the Larnia, que conta com o apoio da Binance, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, anunciou novidades para o game que serão implementadas na versão 2.0 da plataforma que deve ser lançada no primeiro semestre de 2022, embora sem prazo definido. A versão 2.0 dará usabilidade ao token nativo do game, o DAR, e será lançada primeiro na Binance Smart Chain antes de migrar para a rede principal Chromia em um estágio posterior. Então antes de tudo aqui o que a gente tem que ver? Que normalmente tudo que tem a mão da Binance, tudo que tem um empurrãozinho da Binance, tende a fazer muito sucesso. Tem muita gente que me critica, né? Porque toda vez que sai um launch pool da Binance, que são moedas que você ganha por deixar rodado, eu quero falar de uma maneira simples aqui para vocês. Então, a Binance oferece em alguns momentos a possibilidade de você deixar BUSD, BNB ou alguma outra criptomoeda guardado, na corretora, parado, sem mexer. E pelo fato de você fazer isso, você tem uma lucratividade em uma moeda que ela está lançando, tá? Então assim, e tem também os projetos de Launchpad, né? Quando a Binance vai lançar alguma coisa. E algo que eu reparo é que toda vez que tem a mão da Binance, a tendência é subir e subir muito. Gente, a Binance é uma empresa gigantesca. É a maior corretora de criptomoedas do mundo. Ela não bate de frente com a Visa, obviamente, mas se a ideia, o conceito fosse só criptomoeda, blockchain e tudo mais, cara, ela derrotaria a Visa, Paypal e qualquer outra empresa. Essa é a grande questão, essa ideia aí é a grande verdade. E a Binance tende a crescer mais porque o mercado das criptomoedas está crescendo. Então, eu já vi 10 mil por cento, 30 mil por cento de lucro em ativos que tinham a mão da Binance. E Minds of the Larnia, sim, tem a presença da Binance. Eu penso que tem um potencial muito forte de crescimento. Isso sem olhar as outras questões. Sem entrarmos no mérito agora da usabilidade do token e tudo mais. Porque com toda essa movimentação que teve no mercado por conta de Minds of the Larnia, e agora que eles estão pensando em fazer as atualizações, cara, muita coisa aí vai rolar. Pega o exemplo de X-Infinite, tá? Eu sei que a X-Infinite tem seus problemas de política financeira, tem diversos tipos de problemas. Tem gente que afirma, igual o Roberto Pantoja já afirmou, que a X-Infinite é uma pirâmide financeira. E, de fato, embora não seja uma pirâmide financeira, no sentido de realmente um golpe, ela é um esquema piramidal. Precisa de mais gente entrando para necessariamente o negócio fluir, o negócio funcionar. Então, tem que haver um interesse do mercado, e se não houver esse interesse, simplesmente vai morrer. A diferença é que ela precisa que haja esse interesse mais do que, por exemplo, o Bitcoin ou as moedas mais consolidadas precisam que haja um interesse do povo. Porque, até então, se continuar a mesma quantidade de pessoas comprando e vendendo Bitcoin o tempo todo, pela lógica, ele ainda consegue se manter. Mas o X-Infinite, pelo menos nos modos que estão agora, mesmo após as atualizações, ainda assim, eu penso que ele ainda está em um esquema piramidal. Ele vai chegar uma hora que talvez consiga inverter essa curva e consiga ser algo um pouco mais sustentável. Mas, até o momento, eu não vejo, nesse molde, nesses padrões, X-Infinite ficar 10 anos rodando assim. Claro que a gente nunca teve, na história, um blockchain game com tanto tempo, porque não existia blockchain game, né? Não existia esse negócio de você jogar um jogo e você ganhar dinheiro de maneira consistente, de maneira considerável, né? O que você tinha, no máximo jogos que você poderia ganhar dinheiro, mas em outros moldes e a grana era bem menor. Era um papo totalmente diferente. Então, a gente não tem nada como temos hoje nesse quesito, né? E a questão é, não importa como que o jogo está. Tem a mão da Binance, o negócio vai valorizar pra caramba, já está em correção, ok, mas no próximo ciclo de mercado, cara, eu penso que a X-Infinite vai, vai sim ter um boom muito grande a hora que isso daí cair na graça do povo. Tem o dedo da Samsung no X-Infinite também. Então, imagina só, isso daí vindo nativo e o preço pra você entrar no X-Infinite caindo. Eu penso que vai chegar uma hora que eles vão virar a chavinha, os lucros vão cair, mais ou menos no tempo vai ter mais gente trabalhando, mais gente jogando, e daí, enfim, eu penso nisso, né? E Minds of Dalarna é um negócio muito bem estruturado também. Eu acho que o negócio vai dar muito bom, mas vamos continuar aqui. As novidades foram anunciadas por meio de um vídeo publicado no canal oficial do Minds of Dalarna e por meio dos gráficos. mostrou como será a mecânica de jogo e seus principais componentes do Navigator, que será o modo de mapa do jogo e pelo qual todos os jogadores terão acesso ao metaverso. Metaverso também é algo assim que a gente ainda não tá nem perto do que ele realmente vai estar no nosso dia a dia. É algo que eu sempre falo, a gente tá ficando cada vez mais em casa. Muitas empresas perceberam que os funcionários eles rendem a mesma coisa ou até mais quando estão em casa. E sem contar que existem facilidades pra todo mundo. O cara que contrata, ele não precisa, por exemplo, pagar o vale-transporte pra pessoa que tá ficando em casa. Ele vai dar uma ajuda de custo aí pra internet, essas coisas e tudo mais. E você vai ter muita gente que vai trabalhar bem mais, porque assim, se uma pessoa fica gripada ou ela tá com diarreia, tá com alguma coisa assim, ela vai... Talvez ela vá até o médico pra pegar uma testada e ficar em casa descansando. Agora, imagina só, a pessoa tá lá com diarreia, tá toda hora tendo que ir no banheiro. Olha a cena. Só que ela tá na casa dela, velho. Ela vai até o médico, vai se dar o trabalho de levantar, sair de casa, pegar fila, se vai de carro, pagar estacionamento, ou pagar Uber até o médico e tudo mais, né? Porque provavelmente uma pessoa que é CLT vai ter um... Pelo menos alguém que trabalha com um tipo de serviço que você pode trabalhar com um notebook em casa, é o mesmo tipo de pessoa que vai ter um plano de saúde pago pela empresa. Então, cara, ela fica lá gripada, fica com a diarreia dela lá e o notebookzinho no colo lá na privada, velho. A pessoa continua trabalhando, né? E ainda mais com a implementação do... Daí com isso, a gente começa a ver outros desdobramentos. o metaverso. Não é à toa que o Facebook mudou de nome de Facebook pra meta. A rede social continua se chamando Facebook, mas a empresa dona, que é dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, mudou o nome pra meta, porque eles fizeram pesquisa de mercado e entenderam que o futuro vai ser o metaverso. Então, hoje a gente já usa chroma key, né? Muita gente usa. Eu não uso, né? Isso daqui é espuma de verdade, tem até os... Ha! Tem até os furos aqui, que de vez em quando eu tô fazendo exercício com a minha barra de supim e tal, pau, meto ali sem querer, mas a questão é, o pessoal usa chroma key já, né? Então, pra dar uma mudada no fundo, uma tapeada e tudo mais. Então, o que vai acontecer é que as pessoas vão... por que não usar um avatar pra conversar, né? Daí ia ser uma... uma outra coisa aqui assim, na frente, enfim. Então, assim, é um conjunto de coisas que tá acontecendo no mundo todo que vai propiciar e vai empurrar muito o mercado das criptomoedas e todos os seus derivados. Então, DeFi, NFT, metaverso, blockchain games, cara, isso daí, cada vez mais, vai ser comum na nossa vida e no nosso dia a dia. Seguindo aqui. A equipe revelou também que, assim como implementado no BombCrypto, os itens NFT do Minds of the Line poderão ser atualizados e melhorados por meio de um upgrade que envolve a destruição de um NFT. Ou seja, os usuários vão poder combinar itens de força e outras ferramentas similares para subir de nível e aumentar o poder das mesmas, desde que uma delas seja destruída para sempre, tá? Isso daqui é um conceito que você já vinha dos games tradicionais e quando a gente fala de blockchain games, isso daqui é algo muito, mas muito bom para o mercado de blockchain games. Isso porque a gente tem a necessidade de queimar itens, a gente tem a necessidade de que haja um processo de deflação. Então, a partir do momento que você consegue ganhar ou comprar itens e aquele item é destruído, automaticamente você tem um processo de deflação. Poxa vida, o BNB ele tem um processo de deflação através da queima periódica de tokens e várias moedas trabalham com esse mesmo sistema e dá certo, ele dá super certo. Tem moedas que não trabalham assim, mas tem uma quantidade infinita e da maneira delas também dá certo. Só que quando a gente fala de um game que a gente tem o conceito de a pessoa joga um joguinho e ganha dinheiro, ao mesmo tempo a gente tem todo um preconceito envolvido nisso, ganha dinheiro com um joguinho e tal, mas aí quando a pessoa se depara com políticas financeiras que forçam uma deflação, isso é algo extremamente positivo. Vamos continuar aqui. também foram revelados os gráficos do jogo e como a jogabilidade da mineração de Mines of da Larnia que envolve não apenas cavar passagens nas rochas mas também destruir monstros e outros seres pelo caminho. O vídeo também mostra o Land Pay onde jogadores podem explorar todos os terrenos, os recursos disponíveis em cada um e dar uma olhada no custo de escavação. Cada parcela é única e pode ser de propriedade e alugada pelos jogadores, ou seja, então você pode ganhar dinheiro alugando, você pode ganhar dinheiro negociando, ou seja, comprando e vendendo, você pode ganhar dinheiro jogando. Isso daqui é algo também fundamental para que haja a longevidade de um jogo dentro do nicho blockchain games. Quanto mais recursos a gente tem para fazer uma pessoa lucrar dentro de um game, maior a probabilidade desse game ter uma longevidade. Então, galera, Binance não está aí para a brincadeira não. Minds of the Larnia por consequência não está aí para a brincadeira. Então eu penso que tem um potencial realmente muito forte. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.